Pois é, rapaziada, com certeza você já viu algum vídeo ou viu alguma música de Manoel Gomes nesses últimos dias. Pois é, e hoje vou te mostrar a verdadeira história de Manoel Gomes Caneta Azul, um dos memes mais duradouros da internet. Manoel Gomes está desde 2019 fazendo sucesso, tanto com suas músicas, tanto quanto com seus gestos, que são muitos engraçados e que fazem milhares de pessoas rirem diariamente. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar um pouco da história de Manoel Gomes Caneta Azul e acima de tudo falar o seu antes e o depois. Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, eu gostaria de bater a meta de mil likes nesse vídeo, então deixe seu like, pois ele é super importante. E assim o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos e vai compartilhar ele para mais pessoas. Manoel Jardim Gomes, popularmente conhecido como Manoel Gomes ou Caneta Azul, nasceu no ano de 1971 na cidade de Fortaleza, no Maranhão, que hoje é a cidade de Nova Colinas. Porém, com apenas 8 anos de idade, ele foi morar no município de Riachão, onde passou toda a sua adolescência. A infância de Manoel Gomes foi muito difícil, pois ele passou por várias dificuldades. Ele que vem de uma família de 6 irmãos, por falta de oportunidades, por vir de uma família muito pobre, ele não conseguiu terminar os estudos. Uma grande curiosidade é que Manoel Gomes, até os seus 37 anos de idade, morou na roça, onde as coisas eram literalmente muito difíceis. Só quem vem de uma família simples e já morou na roça sabe como é. Eu mesmo, particularmente, até 2018 morava na roça e sei bem. E você, já morou na roça alguma vez? Deixe aqui embaixo nos comentários. Manoel Gomes fala que quando morava na zona rural, ele trabalhava de diversas coisas, como por exemplo, de capinar, derrubar de machado e diversas outras coisas que envolvem o trabalho árduo da zona rural. Esse período foi muito difícil para a sua vida. Inclusive, em um vídeo, ele fala que na adolescência queria comprar uma bicicleta, porém, não tinha condição financeira para adquiri-la. Outra coisa que marca muito Manoel Gomes é a falta de seu pai, uma das pessoas mais importantes de sua vida. Em um vídeo postado em seu canal, o cantor e humorista se emociona ao falar dele. Entre aspas, ele se acabou em meus braços. Você que tem seu pai, compra um presente e dê para ele. Se não tiver o presente hoje, você deu um abraço nele de coração e diga que ama. Eu te amo, meu pai. Eu não tenho um pai hoje, Manoel Gomes, mas eu sou sentido, porque eu não tenho um pai. Eu vou comentar, não. Fala. Eu estou hoje, pessoal, até mencionado porque eu perdi o meu pai. Mas eu sou feliz para quem tem seu pai, que pai é coisa de honra, de coração. Você que tem seu pai, dê carinho, não despreze ele, que o nosso pai cuida de nós na última hora, na doença. O pai da gente é comprando o remédio. O meu comprava remédio quando eu estava doente, era ensino de mim e dava todo carinho. Meu pai e comigo eram a coisa mais importante. Não dá hoje o sinto. Aquela falta do meu pai. Já para vocês, meu povo. Manoel começou a se envolver na música com apenas 17 anos de idade. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Porém, ele já deixou claro em diversas entrevistas que tem cerca de 21 músicas. E uma grande curiosidade é que sua primeira composição foi a faixa Márcia Ferreira. E você, acha que é verdade que Manoel Gomes tem cerca de 21 mil músicas? Deixe aqui embaixo nos comentários. E como eu falei anteriormente, ele morou na roça até os seus 37 anos de idade. Logo após, foi morar em Balsas, também no Maranhão, onde lá as coisas começaram a dar certo em sua vida. Tudo começou quando ele passou a trabalhar de vigilante. E com um mês trabalhando na área, ele compôs a música Caneta Azul. Segundo Manoel, ele já estava cansado de perder várias canetas e resolveu escrever a letra. E através de um vídeo gravado por um amigo, de uma maneira bem simples, a música Caneta Azul estourou em todo o cenário nacional. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. E como tudo não são flores, Manoel Gomes acabou tomando um golpe de pessoas que falaram que queriam lhe ajudar. Diante de todo o sucesso, ele fala que ganhou cerca de 400 mil reais. À vista da repercussão da faixa, o dinheiro foi pouco, porém suficiente para ele reformar a casa de sua mãe e comprar sua casa própria. Passando o sucesso de Caneta Azul, Manoel Gomes adquiriu milhares de seguidores nas redes sociais. Onde durante dois anos, ele continuou fazendo vídeos. E em 2022, ele se candidatou a deputado, porém não se elegeu. Para a Justiça Federal, Manoel Gomes declarou que seu patrimônio é de cerca de 542.615 reais e 25 centavos. Os bens se dividem entre uma casa, um carro, uma moto e aplicações e capital social de uma empresa com seu nome, MJ Gomes. E foi justamente após eleições que Manoel Gomes voltou ao auge do sucesso mais uma vez. Lançando a música Seis, Aí Se Você Não Me Ama. Músicas dessas que já constam com milhares de visualizações nas redes sociais. No final do mesmo ano, ao lado de Thierry, ele gravou a música La Ele, tendo o clipe lançado em janeiro. E antes mesmo do lançamento oficial, a música já se tornava um sucesso nacional. Sobre os bens de Manoel Gomes, após tudo o que aconteceu com seu primeiro álbum, com certeza hoje ele tem uma boa condição financeira. Inclusive seu clipe com Thierry foi patrocinado pela Cerveja Brama e além de ter mais de um milhão de seguidores somente em seu perfil no Instagram. Na minha humilde opinião, por tudo que Manoel Gomes passou na sua infância e mesmo depois do sucesso ter levado um baita de um golpe, ele é muito merecedor de seu sucesso. E você, concorda que Manoel Gomes é merecedor de tudo isso que vem acontecendo em sua carreira? Deixe aqui embaixo nos comentários. Pois é, você acabou de assistir um pouco da história de Manoel Gomes Caneta Azul. Deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo ou não. Bom gente, um abraço e até qualquer momento. Transcrição e Legendas Pedro Negri